Tcham Fatais Nem sempre podemos evitar o pior. Às vezes estamos muito ocupados com outras coisas que esquecemos de alguns detalhes extremamente importantes. Mas não podemos esquecer que as nossas atitudes geram consequências. Às vezes podemos agir para evitar o pior. Com o mosquito Aedes aegypti não é diferente. Tome uma atitude antes que as consequências sejam fatais.